Para a polícia jovem de 28 anos, é o chefe do tráfico em bairros da zona sul de Juiz de Fora. Basicamente o mercado forte dele é na região sul, mas não impede que outros indivíduos também estejam adquirindo com ele, mas o setor dele mesmo é a região sul. Todo o material foi apreendido em uma casa alugada pelo suspeito no bairro Teixeiras. Nós representamos pela busca e apreensão em um imóvel, cumprimos a busca e apreensão nesse imóvel, só que identificamos que ele estava utilizando um outro endereço justamente para fugir do flagrante em relação à família dele. E em diligência nós realizamos campana, quando ele saiu da residência para sair do bairro, nós efetuamos a prisão e realizamos a incursão no imóvel onde foi encontrado o material. Foram mais de 100 munições de diversos calibres, incluindo 9mm e 7,62mm de uso restrito das forças armadas, além de uma garrucha de calibre indefinido e uma pistola 380. No imóvel também foram localizados sacos com cocaína e material para refino da droga. A perícia vai determinar a pureza do pó. Um carro e uma moto também foram levados para a delegacia. Muita munição. Isso demonstra a periculosidade do indivíduo e da organização criminosa que é atuante no bairro. A polícia civil continua nas investigações para trazer os demais envolvidos ao cárcere também. Uma prisão feita pela polícia militar em agosto contribuiu com essa investigação. Na época, um homem foi preso com certa quantidade de crack e 41 mil reais. Nós acreditamos que seja envolvido e funcionário do tráfico desse indivíduo que foi preso hoje. Ele vai para o Seresp agora, prisão preventiva, que é por prazo indeterminado. Nós continuamos com a investigação paralela em relação aos demais indivíduos, mas ele já responde ao processo criminal. O tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte e posse ilegal de armas de fogo. E, eventualmente, nós realizamos o estudo de lavagem de dinheiro e outros crimes associados. E, eventualmente, nós realizamos o estudo de lavagem de dinheiro e outros crimes associados.